Artes Marciais Lutas, uma turma de atletas de jiu-jitsu, de governador Valadares e de uma outra cidade do Vale do Rio Doce treinam forte para assegurar a participação em competições que eles consideram importantes e na prática dessa arte suave de origem asiática, até as crianças dão exemplo. Aí ó, balança. É tanta medalha que parece não ter mais onde pendurar. Foram conquistadas em vários campeonatos regionais, estaduais e essa maior aí, mais destacada, numa competição internacional sul-americana de jiu-jitsu, realizada na capital do estado do Espírito Santo em novembro deste ano, com a participação de mais de 2 mil atletas. A Antonella, de 8 anos, foi ouro na categoria peso leve infantil A feminino e o Lucas, de 7, na categoria peso médio mirim. Também em novembro, no campeonato regional de judô em governador Valadares, a Antonella, o Lucas e a pequena Ayla, de 3 anos, ocuparam o lugar mais alto no pódio. Já numa competição na Uzipe, em Patinga, no Vale do Aço, Antonella foi ouro e o Lucas bronze. Sobre as dificuldades, os pequenos desconhecem essa palavra e querem muito mais. E assim, cada medalha que você ganha, assim, você sente o quê? Eu me sinto muito feliz por ter conquistado mais um passo. É bom porque eu tenho que aprender a ter a disciplina em casa. Apesar da pouca idade, esses atletas mirins já são algumas das grandes apostas do jiu-jitsu e também do judô nacional e até internacional. A Antonella e o Lucas mesmo já estão focados numa preparação mais específica, voltada para o campeonato mundial, que acontece o ano que vem. Tem algum outro campeonato, assim, que você quer muito ganhar? O mundial. Você já está se preparando? Estou. Eu pensei em ganhar o campeonato mundial. De governador Valadares, direto para Goiabeira, na região leste. Na cidade de aproximadamente 3 mil moradores, um grupo tem se destacado e voado longe no jiu-jitsu. Sandhiele, Kaique Júnior, Gabriel e Reginaldo, também professor dos atletas, integraram a delegação brasileira que disputou o campeonato pan-americano em Buenos Aires, na Argentina. Reginaldo, que é sensei, levou ouro e prata. A Sandhiele trouxe duas medalhas de bronze. Kaique e Gabriel ranquearam entre os dez melhores colocados. Fiquei em primeiro e segundo lugar, são duas categorias. É o Neuasa, que é uma luta mais voltada para o sol, e o Fight System, que é uma luta em pé, que tem a parte de soco, chute, joelhada, desequilibrante no chão. Para mim é bem difícil falar, né? Então, eu sei que duas medalhas de bronze, e é uma experiência explicável, poder representar o nosso país tão bem. Tá aí, viva jiu-jitsu!